Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. E ó, falei que eu ia vender a Impala, vocês estão vendo aí, ó? Tô dentro da Impala, ó, Leozão, comprador, meu amigo, ó. Esse é meu primeiro cliente, pessoal. Esse é meu primeiro cliente de carro, véi. Vou apresentar o vídeo pra vocês, então deixa o dedão no like, comenta dizendo o que você tá achando nossos vídeos e, principalmente, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações do canal Classic Car Brasil. Bora lá! Aí, pessoal, estamos a bordo da minha Impala 62. Minha não, agora não é mais minha. É desse rapaz aqui, ó, Leonardo Marque. Meu amigo, meu irmão e meu primeiro cliente, pessoal. Esse aqui é o primeiro cara que eu entubei. Eu entubo ele todo ano, né, Léo? Todo ano a gente dá uma entubadinha nele, mas ele gosta de comprar carniça. É o seguinte, pessoal, a gente acabou aqui o carro aqueles detalhes que tinham, ó, o forro de porta está colocado, com puxador, friso parafusado certinho, o carro tá operante andando. E a gente tá indo no posto ali pra abastecer, que ele acabou a gasolina, e a gente vai encher o pneu pra fazer a entrega final pra ele aí. Então vocês vão acompanhar isso aí. Eu vou mostrar lá por fora, que nós também demos uma lavadinha, passamos uma cera pra entregar. Você vê como é que ela ficou bonita, pessoal. Paramos aqui no posto. Vou mostrar pra vocês mais detalhadamente agora o carro. Olha lá, o Natan. Olha, Natan! Aí, ó. Olha aí. Olha só, só dar uma encerada como é que ela ficou bonita. Meu Deus! Já cuspiu água, o carro velho, né? Coisa linda, hein? Olha aí, ó. E aí, ficou bom? Muito bom. Zero bala. É? Tá feliz? É água, sim. É água mesmo? É água. Eu falei pra ele que era gasolina. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É que eu enchi lá. Eu enchi a água lá antes da gente sair. Não, eu enchi. Ela tá cuspindo pelo dreno. Eu enchi a água. Eu enchi até a boca, né, pessoal? Aí ele gospa um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Sorte? Tá desengatado? Sai porra. O carro não tá... Desengata, hein? Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Saídinha de ar, que eu falei que tinha que colocar. Falsa saída de ar, né? Embleminha. A gente vai calibrar os pneus também. Aí, ó. Foi zero, filho. Ficou zero bala. Um bala. Um bala. Agora estamos de pneus calibrados. Tanque quase cheio. Não enchemos porque ficamos com medo, né? Carro velho não sente tanque, né? Não. É só um pedaço e cada boy. É. E outras. Às vezes vaza, né? Às vezes vaza, né? Mas aqui tá revisadinho. Mas vai saber. Não arriscamos, não. Aí, estamos dando aquele rolê no centrão de Apucarana. E daí? O que você achou? Tá ótimo, hein? Só tem que arrumar esse ar. É, o maior tá gelando, pô. Lógico aí, ó. Gelou, ó lá. Ligou. Agora ligou. Agora ligou. Agora gelou. Ar gelando. É, ar gelando. E direção hidráulica adaptada? Ficou bom? Ficou bom. Molinho? Ficou mais mole. Frenho tá gostoso? Tá bom. Então tá bom. Aí, pessoal. Rolêzinho de Impala. Na cidade de Apucarana. Aí, ó. Dois motorzão seis cilindros. Roda C10 Zona, 261. Fortão. Só curtir, ó. Só acelerar. Tem até porta-luva, cara. Tem porta-luva? Tem porta-luva. Só que tá... Ele não abre tudo por causa do ar aqui, assim. Tem porta-luva. Carro velho, cara. É só adaptação e gambiarra. Bom, galera. Vou deixar vocês com o clipe aí. Final do carro aí, ó. Despedida do Impala. Não fui nem eu que dirigir por último. Foi o Leozão. E é isso aí. Mais um que vai embora, hein? Valeu? Obrigado a todos. Ficaram até o fim do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal